Oi gente, linda! Sejam muito bem-vindos ao Mais Geek e hoje num clima de homenagem, passando por terras de fantasias sombrias, dominado por lords demoníacos, mas nunca se deixando dominar pelo mal. Olha só! Pois é, gente! Hoje nós vamos fazer um especial em memória de um mangaka conhecido por sua obra icônica, Kentaro Miura. É, e vamos falar também dessa obra, sim, nós vamos falar da saga do espadachim negro em Berserk. E pra fechar o dia, a gente ainda vai celebrar o legado do mangaka das influências que o Miura deixou aí nos criadores do mundo inteiro, games e até HQs. Olha aí, tudo isso e muito mais no programa de hoje! Mais mangaka pra vocês e, como vocês já sabem, geralmente nosso programa de sábado é dedicado a apresentar pra vocês personalidades do mundo dos animes, mangás e games. Como muitos de vocês agora de casa já devem saber também, né? A gente fez um programa dedicado a Kentaro Miura semana passada, só que a gente considera que seria justo fazer uma homenagem pra uns artistas de mangá mais cultuados da atualidade. Pois é, meus amores, ó, pra quem ainda não sabe, infelizmente, Kentaro Miura faleceu no último dia 6 de maio devido a uma dissecção à gula da horta, e a notícia foi publicada pela própria revista Hakusensha, onde o mangá era publicado há mais de 30 anos. Exatamente, e o programa de hoje vai ser dedicado a esse mangaka, né? O Kentaro Miura é super importante aí, um dos maiores artistas de mangá da atualidade, a gente já falou sobre ele, como o Clayton já comentou mesmo, e obviamente a gente vai falar da obra mais conhecida dele aí, que é Berserk. Não podia deixar de falar, né? E que ficou eternizada aí no mundo inteiro por referências aí, autores, games e tudo mais, né? Pra falar com a gente sobre isso tudo, a gente tá aqui também com o Leo Kitsune, que é outro fãzaço de Berserk, né, Leo? Olá, sim! Olá, olá! Sim, eu sou um grande fã de Berserk, faz um tempo, fazia um tempo que eu não lia, mas eu sou um grande admirador da obra e lamento muito a perda de possibilidades, sabe? Que a gente aqui nesse primeiro bloco vai falar de outras obras diferentes que ele fez também, que às vezes a gente nem conhece, nem fala muito, porque fica tão focado em Berserk, mas tem uma que ele publicou no meio do Berserk, que eu queria tanto que tivesse continuado, e essas coisas infelizmente a gente perde, mas hoje é um dia de celebrar a obra desse cara que é, com uma obra só basicamente, que fez sucesso, ela é importantíssimo pra toda a indústria e pra todo o meio artístico, é um bagulho bizarro de importância. É bizarro, né, cara? Mas muito bem, né, galera? Vamos começar aqui falando um pouquinho sobre a vida e a carreira do Miuri até ele chegar no Berserk. Como a gente comentou aí na introdução, a gente já fez um bloco dedicado a isso, né, pessoal, na semana passada. Mas ele nasceu dia 11 de julho de 1966 na província de Chiba, no Japão, e ele costuma dizer nas entrevistas que ele dava, inclusive é bem bacana, você consegue até pegar naquelas contracapas do Berserk, que ele se intitulava o homem que nada fez ou nem quis fazer nada exceto desenhar. Como se fosse só, né, alguma coisa, só desenhar. Não, poxa, como assim, né? Que absurdo. Só faz isso. Você só desenha, Miura? Só isso que você faz? É tipo isso. Você não trabalha? Você não tem emprego? Não. Só vai ficar desenhando o menino. Além de desenhar, o que você faz, né? Não, mas eu vou falar pra vocês que mesmo no colégio eu sempre gostei de desenhar e aí eu pensava em trabalhar com isso, mas não fazendo um mangá, né? Tanto é que quando eu fiz faculdade eu fui ali focada na parte de design de games, mas a arte, né? E eu ouvia isso. Eu ficava desenhando no canto da apostila e via os meus amigos me encher o saco ali de brincadeira, mas falava, é? Você pensa que você vai pra faculdade pra ficar só desenhando? Você só sabe ficar desenhando? É, no caso dele era um pouco verdade, né? Porque olha só que curioso, ele com 10 anos criou o primeiro mangá dele, o Mew Ranger, que era a mistura do nome dele com o Ranger, né? De Super Sentai. Infelizmente você acha pouquíssima coisa relacionada a esse mangá ou do que se tratava, mas ele conta que foram mais de 40 volumes que ele distribuiu entre os colegas de classe dele e como um trabalho escolar, né? E, cara, como o Leo falou, eu fico triste de não poder ter acesso a isso e poder ler um pouquinho do que que foi isso, cara. Mas imagina, com 10 anos já o cara já desenhou 40 volumes, cara. É o tipo de coisa que eu quero que alguém resgate e coloque numa exposição, sabe? Algum dia, tipo, exposição do trabalho, da obra, vida e obra de Kentaro Miura. E aí tem aquilo no displayzinho de vidro pra você ver. Queria muito ver esse tipo de coisa. É verdade. É. Mas aí é assim... Vai lá, continua. Não, é que aí depende de uma boa vontade, de repente, pra aquele amigo de infância dele da época abrir mão daquele exemplar. Uma coisa raríssima, né? Pra dar pra humanidade aí. E é que alguém guardou, né, também. Sim, é que alguém guardou. Uma pequena metade aí, né? Ah, já penso. É legal você ter falado isso, tá? Porque ele até essa idade, mais ou menos 10, 11 anos, os pais dele viajavam muito, se mudavam muito por causa do trabalho do pai dele. E aí ele não fazia muitos amigos. E foi justamente nessa idade de 10, 11 anos que ele começou a desenhar isso. É que ele fez alguns amigos e tal, que depois ajudaram ele a publicar o seu primeiro dojinshi, quando ele já tava no colegial. Ai, que curioso. A gente vê que essa história dos pais se mudarem frequentemente acontece em diversas outras ocasiões aí no mundo que a gente vê da história dos mangakas, né? Se não me engano, o Takeshobata também tinha isso. Sim. Dos pais se mudarem com uma certa constância e ele não conseguir fazer amigos e acabar se dedicando ao desenho que vira o seu melhor amigo. Ele ainda no colegial desenhou um mangá e aí já usando técnicas de Nankin bem avançadas para a idade dele, chamado Ken Enomichi, que o pessoal traduziu como Caminho da Espada. Também você não acha muito sobre isso. É uma pena. É outra coisa que provavelmente vai ficar perdido aí. Mas isso aí já abria portas. O pessoal falou que ele já demonstrava técnicas profissionais de Nankin nesse trabalho. Sabe? Com 11 anos, 11, 12 anos, cara. É muito bizarro você pensar que um menino de 12 anos já tinha praticamente um traço de um profissional já da época, né? E produzir a coisa pra caramba, né? É, exatamente. Você vê aí a quantidade de coach que ele já tinha feito. É que aí vai dar na história do George Morikawa, né? Do tempo que ele foi assistente do George Morikawa, que é o autor do Radimio Unipo. Exato. Foi em 84 e aí o cara chegou pra ele, que a gente já tinha contado isso aqui no Mais Geek, e falou, você não precisa, eu não tenho nada pra te ensinar. Esse cara chegou aqui, tem todos aqueles tweets do George Morikawa, que quando ele apareceu pra mim, a técnica dele era muito mais avançada do que a idade dele. Normalmente as pessoas nessa idade teriam, era um absurdo. O talento do cara. É aquele tipo de coisa que faz a gente começar a discutir coisas de talento nato e que talvez não seja só uma bobagem, mas quando você vê um cara de 16 anos que já tem técnica de profissional e nunca trabalhou como profissional, e aí? Mas também ele tá, aparentemente, só o que ele fazia, como ele mesmo dizia, era desenhar. Exatamente. Se você bora pra pensar aí, com 10 anos ele já tinha feito 40 volumes de alguma coisa, ele já vem trabalhando aí, mesmo que não de forma não profissional, é óbvio, né? Só que tem aquela história de que ele tinha muito de influência dos pais, né? Que o pai fazia storyboard, então muito do conhecimento que ele tinha pra aplicar nos quadrinhos era do que ele observava do pai fazendo. Porque isso é uma coisa legal, uma coisa é você saber fazer um desenho bonito, sabe? Você faz um painelzão ali, uma ilustração, uma ilustração legal. Outra coisa é você saber fazer história em quadrinhos. É você saber controlar a ação, controlar o tempo, controlar o fluxo da leitura através de divisões de quadros ali. Esse é o tipo de coisa que ele também já tinha bastante conhecimento, tanto por prática quanto por observar o pai dele fazendo storyboard. Porque storyboard é basicamente isso. É você controlar o fluxo de ação através da ação seccionada ali em partes, né? Exato. E é o desafio dos falos em quadrinhos. Porque você tem ali em mente que você tem duas páginas abertas e às vezes, assim, um grande acontecimento que vai ser um spoiler se você não ler essa página, tá nessa aqui. Então, você tem que direcionar os quadros de maneira que o leitor não se distraia daqui e vá pra cá direto. É, exato. É um trabalho complexo demais, gente. Saber colocar um gancho no fim dessa página da virada e tal. Exato. E o Miura é um ótimo quadrinista, não é só um ótimo desenhista. Ele é um ótimo quadrinista também. Exato. Mas olha que legal. Depois dessa história do Morikawa, um ano só depois disso, ele já foi serializado na Hakusencha mesmo, com um mangá chamado Noa. Só que durou três volumes só e, cara, ele alegou diferenças criativas com o editor. Hum. Falou que não se deu muito bem. O que dizem, na verdade, é que ele tretou feio com o editor da época lá e aí não foi pra frente isso daí. Olha só! E ele ficou num hiato de três anos depois disso, né? Os caras deixaram ele na geladeira por três anos depois disso daí. E olha o Miura fazendo uma ficção científica pulp. Olha só que negócio legal. Exatamente. Ah, meu Deus! Como eu queria ver mais coisas assim. É. O Noa você ainda consegue achar, né? Você consegue pegar e achar alguma coisa na internet. Mas as outras coisas que ele fez antes, infelizmente, não. Só que três anos depois disso, ele lançou o que seria a sementinha ali pro Berserk, que é o Berserk Prototype, né? O Berserk Prototype apresentando tudo que seria a base do mangá realmente dito. Com o Guts um pouquinho diferente, com o tapa-olho. Ele tinha até uma atitude um pouco diferente do que ele ia ter no mangá de 89 também. Essa história, essa história Berserk Prototype, ela foi publicada no volume 16 do Berserk em 2006. É. Então você consegue... A versão que tem na... A última versão da Panini acho que tem isso aí, não tem? Tem, tem. Foi publicada aqui no Brasil também. Você também consegue ler aqui no Brasil. Então isso aí é uma coisa um pouco bacana. Eles conseguiram resgatar isso daí e você consegue ver as diferenças que tinha. Mas ele já tinha o braço mecânico, a besta não era embutida no braço. Ele usava uma besta mesmo assim, né? Em 89 ele fez um trabalhinho chamado King of the Wolves junto com o Buronso. Que não foi pra frente, infelizmente, mas o traço dele já demonstrava muito... Muito... Como é que foi? É... Maturidade? Maturidade não, mas ele já tava se inspirando muito em Rokuto no Ken. Você já via que ele já tava influenciado muito pelo Tetsuhara já, né? Então você já via muito do que foi o Berserk Prototype pra esse King of the Wolves. Você já via que ele já tava muito mais parecido com o Rokuto no Ken do que a obra anterior. E aí, no mesmo ano, em 89, ele é ser realizado com o Berserk. E depois não parou nunca mais. Você tem alguns trabalhos aí no... Entre o Berserk, né? E a última obra dele, que era o Duranki, como o Gigantumar. Que é lá que é o... Acho que é o Léo que vinha a falar, né, Léo? Sim, exatamente. Porque o... É só... Cortando rapidinho. O Gigantumar, que ele publicou no meio da publicação do Berserk. Vocês podem ver aí que o traço dele já era bem um traço mais da fase atual do Berserk. Assim que o traço dele foi mudando bastante durante o Berserk, né? Afinal, estreou em 89 e a gente tá em 2021. É... E era uma ideia tão interessante. Eu lembro que nessa época teve muita gente que reclamou. Tipo, ah, por que ele parou de fazer o Berserk? Vamos fazer isso aí! Porque o pessoal mais cobra o artista do que apoia o artista, né? Ele tem muito... Teve muitos hiatos ao longo do Berserk. E todo mundo reclamou porque ele tava fazendo outra coisa e não o Berserk. Mas eu só li isso. Saiu aqui. Ele é um volume só. É... A Panini publicou também. E eu só fiquei pensando, caramba, como eu queria que ele terminasse o Berserk pra fazer o Gigantomachia. Porque é tão legal e tão interessante. Sabe que... É legal ser tocado nesse assunto. Em 2002, ele deu uma entrevista pra Dark Horse, onde o Berserk era publicado nos Estados Unidos, né? Por quem era publicado. Ele foi publicado inteiro nos Estados Unidos pela Dark Horse. Onde a galera perguntou por que do Tiantiato. E aí ele falou que era porque ele se negava a desenhar o Berserk quando ele não tava inspirado. Então quando ele não tava inspirado e não queria desenhar, ele simplesmente não desenhava. E quando a inspiração vinha com tudo, aí ele ia e entregava mais um capítulo pro cara. Então... Ele chegou nesse patamar de poder ter esse privilégio que muitos mangakas não tem, né, cara? Mas é muito bacana você... E é bacana você ver também todas as influências que fizeram ele chegar ao Berserk que assim, como o Leo já tinha falado no programa anterior, desde Hokuto no Ken, né? Kuburon Son e o Tetsuhara. E até o Violence Jack do Gonagai, o Gin Saga da Kaori Sugimoto, o Black Company do Glenn Cook, onde ele pegou a inspiração pra fazer o bando do Falcão, né? E filmes também, que eu achei muito interessante. Tem uma história que ele fala que quando ele mandou o primeiro capítulo do Berserk pra editora, ele foi assistir logo em seguida o Evil Dead 2. Explica muita coisa. Ele voltou assim e falou, meu Deus do céu, será que eu vou ser processado? O personagem é muito parecido. Ele usa um negócio nas costas, não tem um braço, colocou uma arma no lugar, e na hora ele ligou pro editor dele e o editor dele, não, calma, calma, relaxa, não vai ter esse problema. Tanto é que... E parece que não teve, né? É, não teve. O Sam Raimi é um dos diretores que ele mais curte, curte, né? Junto com o Tim Burton também. Então, cara, isso explica muita coisa, né? Em relação a Berserk tripa as sangues e tudo mais ali, né? Mas eu não sou. Pois é, gente. Belas referências aí. Gostei. Meus amores, agora vocês ficam com os animes, e daqui a pouco a gente tá de volta trazendo mais sobre a obra máxima de Kentaro Miura. Não sai daí. Tchau, tchau.